Vai, 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 vai Quero ter geral zoando até o dia arraiar Pode ficar tranquilo que o som não vai parar Pode ficar tranquilo que o som não vai parar Vai levantar a mão DJ Salgado, o DJ do som automotivo Aê DJ Salgado, esculacha moleque Esculacha moleque As melhores produções automotivas é com o DJ Salgado Contato, 9214-6596 9214-6596 Tchau